Encerrando aí o nosso primeiro deputado, muito prazer ouvir o deputado Sandra Alex. Obrigado presidente Passarinho, cumprimentar aqui os demais parlamentares, ao relator, companheiro do conselho também, deputado Onix, também companheiro do conselho de ética, deputado Marcos Rogério. Eu quero trazer aqui meu apoio irrestrito e integral às propostas, cumprimentando aqui o doutor Dallagnol, doutora Mônica, e quero fazer um registro, presidente, de um trabalho, aliás o meu primeiro trabalho era aqui na Câmara Federal, quando aqui cheguei em 2011. Eu fui autor de uma PEC que estende os poderes do Ficha Limpa para todos os cargos, não só aqueles eleitos, nós, senadores, prefeitos, governadores, como para todos os cargos, proibindo a nomeação de pessoas consideradas inelegíveis pela Justiça Eleitoral para os cargos de ministro, secretário executivo, aplicando também as funções de confiança, cargos de comissão, cargos de emprego de livre nomeação, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, ou seja, estendendo o Ficha Limpa para todos. Esse processo, esse projeto ficou na Comissão de Constituição e Justiça arquivado, ou não movimentou naquele momento, e teve um porquê, mas nós conseguimos aprovar na Comissão de Constituição e Justiça a extensão do Ficha Limpa na PEC 11, barra 11. E aí, prepara-se para a formação da Comissão Especial. Nesse intervalo, o Senado fez uma proposição igual a essa natureza, muitos anos depois, e no Senado corre-se mais rápido com o processo. Isso foi aprovado lá, se não me falha a memória, pelo senador Pedro Taques. Ele levou a mesma proposta minha, que é de 2011, me parece que em 2013. E isso agora vem para a Câmara. Pois bem, gostaria de pedir a atenção, presidente, relator, para que nós possamos avaliar esta proposição, que é importante. Aliás, a própria presidente da República fez uma proposta semelhante, dizendo que entregaria ao Parlamento propostas de combate à corrupção, e copiou a PEC 11, barra 11, que é de minha autoria. E eu entendo que é o momento agora para que possamos aprová-la, possamos colocar essa do Senado em conjunto com a da Câmara, e se ela está por aqui, formarmos então essa comissão, ou podendo trazer a vossa excelência nessa comissão, colocarmos em debate, e acredito que também será importante a contribuição que estamos dando nesse momento, que estamos analisando esses processos de combate à corrupção. Cumprimento mais uma vez.